E se quiser é desenreito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E por isso que incomoda, quando sai o trem que é foda Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Mas caga o raquete tem que ser proda, viu? Quando é diferente do que lá, vai na pegada do menino Ceará Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceite assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Pra devia saber, vida de rico não me luta E se quiser é desenreito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso te incomoda, quando sai o trem que é foda Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E se quiser é desenreito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso te incomoda, quando sai o trem que é porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita, você não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber, vida de rico não me luta E se quiser é desenreito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso te incomoda, quando sai o trem que é foda Foi pra ficar comigo Mas se quiser é desenreito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso te incomoda, quando sai o trem que é foda Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Oh, oh, oh Sim Bota na pegada do Gordino Ceará O paredão do Gordino E Campinas O paredão vai estar lá Paredão do Espantil, também dá mais nó Paredão dos Doutores, diretamente Que vão ferrar O paredão do Tocaneana, louca lá O que? Legenda Adriana Zanotto